Então minha galera boa aqui do JR Sertão Cultura Aqui é um pacote, pacote de borrego, ó Xandanga? É ele mesmo, meu filho De onde? Fica Grande Distrito de... Tormento Muito bom, Xandanga Xandanga, quantas cabeças de borrego tem aqui, ó Doze borrego tem um verde O reboque em cheio, doze borrego Quanto é o doze borrego? Um e trezentos, outro, três e trezentos Três e trezentos, sai a quanto um pelo outro? Ah, é duzentos e pouco Ah, duzentos e pouco É Duzentos e quanto, mais ou menos? Não, vamos embora, vamos embora Você dá doze cabeças por mil e trezentos? Não, três e trezentos Três e trezentos Essa é a duzentos e pouquinho E se eu disser pra você que eu dou três mil Você dá, tira os trezentos ou não? Rapaz, depende do nosso jeito Aí, tá vendo, pessoal? Você que vem para a feira Xandanga, manda um abração pra galera aí Manda um abraço aí pra galera do Catimgrano aí E todos que estão assistindo aí o... JR Sertão Cultura JR Sertão Cultura, né, meu filho? Com o Rodrigão aqui Valeu, meu filho Mas não é Rodrigo do Faro, não Mas eu também farejo um pouquinho, viu? Farejo, tem Faro, né, não? Não é Rodrigo do Faro, mas eu farejo um pouco, viu? Aqui também tem Faro Valeu Abraço, obrigado Continua aqui com a gente, viu? Pesquisa de preço é aqui com nós Olha aí Aqui é assim Tem deles que traz de uma, de duas E outros traz o móio, ó Um pacote de bode Quantas cabeças de bode tem aqui? Onze cabeças de bode Aqui é o caprino É bode Quanto é as... Primeiro, o nome do senhor? Manuel Manuel Senhor Manuel, quanto é essas onze cabeças de bode? É mil e seiscentos Mil e seiscentos, né? Sim E se eu botar mil e quatrocentos? Leva não Leva não Tem que ser mil e seiscentos Não tira nem cem Então, mil e seiscentos, mas é onze cabeças de bode, ó Eu botei mil e quatrocentos e trinta E aí, beleza? Manda um alô pra alguém? Eu botei mil e quatrocentos e trinta Botou mil e quatrocentos e trinta? E o senhor quer quanto? Mil e seiscentos Mil e seiscentos Você botou mil... Mil e quatrocentos e trinta Tem hora que dá um enganchinho, mas tem hora que sai, né? Continue insistindo, quem sabe ele vende, né? É Não dá pra fechar o negócio não, seu mano? Eu botei vendendo Faz mil e quinhentos pra ele? Olha, rapaz, não faz nem mil e quinhentos Faz não, ele é ruim de negócio Manda um alô pra alguém? Aí, tá devendo falar um pouquinho ali, aquele amigo ali, meu ali, ó Vamos simbora, vamos continuar aqui na feira J.R. Sertão Cultura, vem por aqui Obrigado pela participação de vocês Vamos simbora Agora vamos procurar o preço do porco, do porco, né? A feira é animada, pessoal Animada mesmo Animada pra caramba A feira sempre é desse jeito aqui, ó Certo? Tem jeito de tudo que é lugar Vamos continuar conversando com a turma Aqui também tem tudo pra vender A gente encontra também os Como é que chama essa profissão? É vendedor ambulante Vendedor ambulante Teu nome? Adriano Adriano, quer mandar um alô pra alguém? Trabalhando Olha, rapaz Alô, Paraíba A jumenta da Paraíba ganhou em primeiro lugar na corrida de Jecana aqui Já foi? Foi Esqueci o nome do dono lá Olha, obrigado pela tua participação E acompanha o canal JR Sertão Cultura Beleza? Então Isso Aqui também, ó Aparece também os Ambulante Pra fazer a notinha, né? Beleza? Obrigado pela tua participação Vamos simbora aqui Olha aí Encontramos o Assis aqui Com três borreguinhas no reboque Olha, pessoal O pessoal traz nos reboques de moto Faz o reboquezinho Ô, Assis Quanto é as três, Assis? Quanto? Quanto? Seiscent Seiscent Olha, duzent Um pelo outro aí E esse aqui é quanto, Assis? Trezent Trezent Quanto esse aqui, ó Trezent E se eu botar duzentos e cinquenta, vai? Não É trezent Aí, chegou pra comprar Vamos assistir Vamos assistir aqui esse negócio, olha Vamos assistir, bora lá Bora lá O cara vai comprar agora Vê aí, ó Olhou Pesquisou Vamos ver E aí, amigo, tudo bom? JR Sertão Cultura aqui Botou quanto na borreguinha? Dozentos e quarenta Ele não quis, não? Não quis, não Só dava trezent E aí? E aí, fica pra próxima É, valeu Quer mandar um alô pra alguém aqui? Não, não, não Valeu Obrigado pela tua participação Olha, aqui é assim O cara vai pichichando, vai pichichando Vai indo e vai vendo aí Irmão, muito obrigado pela tua participação Porque não entregou Dar não, certo? Dar não, dar não Só é trezento mesmo Só é trezento É barato Ai, 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 ai O negócio aqui O ovelhador me apeitando aqui Vamos continuar na feira Vamos passar por aqui pela feira Vamos conversar com mais gente aqui na feira Olha aí, pessoal Aqui é o caprino As cabrinhas aqui, ó Uma raça aí, meio amistiço De Sandy Como é o nome? Deixa eu falar com quem entende Como é o nome? Quanto é cada cabeça dessa? Duzentos reais Duzentos reais A criação de boda é mais barata, né, rapaz? É, é, é Invocado Por que isso? Sabe explicar aqui pra nosso povo? A criação de boda sempre foi mais barata Sempre foi mais barata Sempre foi mais barata Sempre a criação de boda é mais barata que ovelha, né? Obrigado pela participação Quer mandar um alô pra alguém? Pode aproveitar e mandar aí Amigo, né? Família Alô aí pra nossa família Você é o cabra popular Conheci todo mundo Gerardo José A pessoa aqui Cama aqui na feira, né? Aqui no Pelé Jardim Pra vender Isso A feira tá boa Obrigado pela participação E você? Mandar um alô aí? Mandar um alô pra galera de Alagoas Alagoas, Marcelo Isso aí Um abraço, turma Boa Obrigado, irmão Olha o tamanho aqui, ó As meninas bonitas aqui, ó Então já falei com o proprietário aqui Logicamente é um direiteiro Ele não quer aparecer no vídeo Mas é 400 conto cada uma dessa daqui, ó Olha o pacote aí, ó Coisa boa Carcaça legal O tamanho aí que você tá vendo Que dá pra fazer dinheiro Vem pra Feira de Dormentes É aqui a maior feira do Nordeste De Pernambuco É aqui, ou seja No sertão No alto sertão de Pernambuco A caminhoneta aqui tá cheia Cheia de ovelhas aqui Mostra essa ovelha santinês aqui E por incrível que pareça Essa caminhoneta aqui Olha quem eu encontro aqui Um amigo e primo de longas datas Tudo bom? Bom dia Bom dia Nós estamos falando aqui Pra o Brasil inteiro E pra quatro países México, Argentina, Estados Unidos E pra o Paraguai Meu amigo Geraldo Encontrar você aqui na feira E ainda gravar a sua imagem É, ó Não pedi Não pedi nem permissão Porque eu sei que você não ia Tá entendendo? Você vai ser visto pelo Brasil inteiro Aqui pelo canal JR Sertão Cultura Essas ovelhas aqui Esses animais é seu? É fretado, né? Você pega freto Olha aí, pessoal Você quer pegar um fretinho legal Dá o número aí do seu telefone já É... 981-38-11-99 981-31-11-99 38 38 38-99 É Se você quer pegar um freto E tá na região de Petrolina Pra dormente É só entrar nesse número Mandar um abraço pra alguém? Não Pra família Filhas, filhos Um monte de gente da tua família Assista aqui, ó Tô indo pra Petrolina amanhã Pronto E minha filha aguarda lá Que eu tô chegando Beleza Um abraço Muito obrigado pela tua participação Viu? Olha aí Vamos ver quanto é que custa aqui Essas quatro cabeças de ovelhas Ovelha, carneiro Vamos ver aqui Olha como as bichas bonitas, ó Tudo bom? Como é o nome do senhor? Quanto é as quatro cabeças? Quanto é? Tá na filha pra vender Não tá sem vender, né? Quanto é as quatro cabeças de ovelhas? Vou comprar agora Quanto é? Comprar? Vou Vamos ver mil e quatrocentos e cinquenta Mil e quatrocentos e cinquenta Olha aí, ó Mil e quatrocentos e cinquenta Deixa eu botar mil e trezentos Se eu vendo Aqui tá mil e quatrocentos Mil e quatrocentos contos Até mil e quatrocentos ele dá E tá aí Pra você que busca pesquisa de preço aqui Nosso canal J.R. Sertão Cultura Vem com a gente É aqui no canal, viu? Ou seja, aqui no Nordestão É aqui mesmo No canal J.R. Sertão Cultura Beleza? Então, pessoal Você que quer comprar reprodutor O lugar também é aqui Aqui é onde tem tudo sobre animais Caprinos, ovinos, suíno Gado Vem tudo aqui A gente encontrou com esse cidadão aqui Amigo da gente O Geraldo Ele tá com esse carneiro Dorper, né? Da raça Dorper É um reprodutor resistado Vamos ver quanto é que custa Um bichinho desse aqui? Vamos ver? Muito bonito Olha, pessoal Olha como o carneirão desse É massa demais Será que custa quanto? Vamos saber agora Aqui no J.R. Sertão Cultura Beleza, Geraldo? Satisfação ter você aqui no nosso canal Quanto que é o carneiro? Cinco mil reais Cinco mil Não tem nenhum chorinho Tem não Mas tem um detalhe Explica pro pessoal Se esse animal fosse um animal de corte Seria quanto? Pra abate Se ele fosse de abate Ele seria A faixa de oitocentos reais De oitocentos reais Que era pra corte Porém, esse é um reprodutor Da raça Dorper E ainda É Dorper que chama E ainda registrado O cara compra o carneiro Por cinco mil reais E leva o documento O registro dele no bolso Não é por aí? É por aí Quer mandar um recado pra família? Um abraço? Não, tá, beleza Isso É isso aqui É na feira de dormentos Que você encontra tudo isso aqui Venha buscar aqui Seu animalzinho Pra recria Pra abate Pra corte, etc É aqui na feira de dormentos Quanto é que custa um desses aqui? É teu também? É, vamos mostrar aqui Vamos mostrar tudo É filho do carneiro Vamos mostrar aqui Olha aí Filho do carneiro Varia de oitocentos a mil reais Varia de oitocentos a mil conto Uma matrizinha dessa daqui É ou não é? É tudo macho Tudo macho? Ah, beleza Tu acha que pesa quantos quilos Um bichinho desse aí? Um carafá Dezoito a vinte quilos Dezoito a vinte quilos Beleza Muito obrigado pela tua participação São todos os filhos do carneiro Essas pretinhas aqui Já é de outro dono É tua também É minha também Isso aí é a santinês Olha aqui pessoal Essa é a raça santinês Precisa mostrar isso pra vocês também Falar sobre a raça Que valia de raça aqui na feira Aqui na feira Qual que é o tipo de animais Que encontra mais aqui a raça? É o que? Santinês Santinês, berganês Berganês é uma raça Digamos assim Com a origem Da sua genética A raça criada Como é que diz assim? Uma mistura da berganês com santinês Berganês com santinês Aí gerou o? Era bergamaço com santinês Aí gerou o Bergamaço com santinês Hoje a raça santinês É, berganês Que foi desenvolvido aqui Em Dormento Isso Obrigado pela tua participação meu irmão Olha aqui Vamos ver quanto é que custa Essas três Criação aqui Três, olha É muito bonito Quanto é as três aí amigo? A gente pede mil e cem Os cabos estão botando Mil e cem nas três, né? O cara pede Sim Mas se eu chegar assim com mil contos O senhor entrega? Renda Como é o nome do senhor? José Manda um alô pra família Aproveita aqui Não precisa não Precisa não O senhor quer me revender as ovelhas O senhor quer vender e levar pra casa o dinheiro pra resolver as coisas, não é? Então tá aí pra você, pesquisa de preço aqui do canal J.S. Sertão Cultura Vocês observando aqui, pessoal Vocês veem que vocês encontram Muitos preços, tá entendendo? Então não perca tempo, hein? Aqui fazer negócio Tá certo? Aqui você vai encontrar O preço E o animal que você quiser Aqui tem o animal pra corte Pra recria Então o lugar é bem por aqui É só vir pra dormentes Todas quinta-feira E você vai encontrar Aqui o caprino Ouvino Suíno Você vai encontrar tudo Tudo o que você quiser Pra você levar pra sua propriedade Pra recria Pra seu açougue É aqui O lugar é aqui Feira de dormentes A quinta É a quinta maior do Brasil Tá aqui E uma É E graças a Deus Deus tem abençoado aqui A nossa região Aqui, ó Coisa bacana aí Só coisa boa E aí tá o Juquinha Beleza, Juquinha? Manda um abraço pra família aí Valeu Um abraço a vocês todos aí Obrigado pela tua participação Grande figura Juquinha Gente boa Esses animais são seus, Juquinha? É não Senão a gente ia procurar o preço Olha o bom deles aqui É Beleza Vem cá Vem cá Quanto é uma cabeça de ovelha dessa? Vamos falar Beleza E aqui é mais ou menos assim, ó Carro cheio de animais Olha o menino aqui O tamanho, ó Olha o animal aqui também O tamanho, ó Quanto é um carneiro desse aqui? Quanto vale um carneiro desse? Quanto vale um carneiro daquele ali? Carneiro daquele O menino tá pedindo Mil contas Mil contas É Então vocês tão vendo aí, pessoal Muda de preço direto aqui É só você ver Cada dono de um animal Tem o seu preço E a gente vai conversando Vai vendo aí E as coisas vão dando certo Beleza? Olha o mole aqui de ovelha Olha o mole aqui de ovelha Coisa boa, ó Vamos ver aqui Três, seis, oito Meu irmãozinho Quanto é essas oito cabeças de ovelha? Então não perca, pessoal Mais um vídeo pra vocês Vai acompanhando nossos vídeos aqui no canal JR Sertão Cultura É isso mesmo Aqui é o Sertão na Cultura E a Cultura no Sertão JR Sertão Cultura com vocês Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau